Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente pra todo o Brasil. Com inovação, tecnologia e acolhimento pra entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde pra valer. Olá, pessoal. Eu sou a Edilson Guedes, farmacêutica, terapeuta. E hoje nós vamos tratar de um assunto super importante. Esse assunto se chama estresse crônico. Quem aí já ouviu falar de eu tô estressada? Eu desenvolvi um estresse. Eu vou entrar em estresse. Então, é uma coisa nova? Não, não é uma coisa nova. Só que tem uma conotação nova a partir do que nós estamos vivendo. Por exemplo, nós estamos saindo de um mundo de estresse agora devido à pandemia. Então, a pandemia não acabou, mas a gente tá saindo do estresse. Quem já não ficou preocupado, triste, com medo? E todos os níveis de ansiedade possíveis. Tem gente até que tá tomando medicação pra isso, né? Então, como é que a gente pode definir o estresse? O estresse é desencadeado, nada mais é de que mecanismos exteriores ou interiores a partir de uma situação de agressividade, de uma situação de medo, de um assalto. Então, o corpo, ele desencadeia hormônios, ele desencadeia substâncias na nossa circulação. Como, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina aumenta e o que que ocorre? O coração bate mais forte, né? Então, às vezes vem até aqui aquela situação estressante. Quando você é assaltado, você fica em pânico, passa por uma série de liberações de hormônios, principalmente o cortisol. E quando a pessoa tá estressada, ela libera muito cortisol, o cortisol aumenta. Então, essa produção do cortisol, em vez de ela ser normal, ela dá um pico. E com a liberação do cortisol, o que é que vai acontecendo? As pessoas, o sistema imunológico das pessoas vai caindo. Quando o sistema imunológico vai caindo, ela fica propensa a várias doenças. Como, por exemplo, resfriado, gripe, infecções e também doenças autoimunes que ela pode desencadear devido já ter na genética. O que eu pesquisei, que eu acho muito interessante, tanto para os profissionais de saúde, como os profissionais de educação, que tem muito a ver a síndrome de burnout. Quando a síndrome de burnout, como é que a gente vai identificar essa síndrome que tem a ver com o estresse crônico? Quando a pessoa está irritada, quando os cabelos caem, quando a pessoa se torna agressiva, quando a pessoa desencadeia ansiedade, quando ela apresenta ferimentos na pele e a pessoa começa com uma queda no sistema imunológico, abrindo porta para outras doenças autoimunes, inclusive da tireoide. Então, há uma descompensação dos hormônios, principalmente a nível de TSH, T4, T3, uma queda de vitamina D3 e também o aumento de cortisol. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Vamos desestressar, vamos desestressar. Como fazer para desestressar? Como fazer para sair desse momento de estresse que a gente está vivendo de modo natural e também de modo medicamentoso, de modo convencional e também de modo não convencional? O primeiro que eu vou falar aqui é de modo convencional. Quando você identifica, quando o teu médico, o teu especialista, ou até mesmo um terapeuta ou farmacêutico identifica que a pessoa está com estresse, que a pessoa tem que reconhecer quando está com estresse, principalmente quando ela está muito acelerada, quando ela está irritada, quando ela tem perda de memória, falta de sono. Olha aí os pontos principais. Então, quando o especialista reconhece isso e o paciente quer tratar, primeiro pelo modo convencional, vamos analisar a vitamina D3. Será que essa vitamina D3 está baixa? Será que o nível de cortisol está alterado ou está baixo? Será que há uma supressão das adrenais? Será que ela não está com um problema estomacal, um problema de fungo, de candidíase ou com a flora do intestino delgado alterada? Gente, isso é muito importante, todas essas identificações, porque a partir desse ponto o profissional com certeza vai saber qual é o tipo de tratamento, se é o convencional ou se é o não convencional. O convencional vai se tratar quando a pessoa está muito estressada, quando ela necessita dormir mais, que ela não consegue dormir, então a gente encaminha para o psicólogo, para o psiquiatra, para que haja um fortalecimento, um alinhamento, um equilíbrio dos neurônios. Então, o psiquiatra vai fazer um levantamento, também com exames laboratoriais, para que ele possa ver se ele está com anemia, com outros distúrbios hormonais e vai passar uma medicação, seja um relaxante, seja um ansiolítico, seja um para humor, para depressão, para ansiedade, porque o estresse, infelizmente, nós estamos num mundo globalizado, num mundo online, em que você se conecta e só de você ver notícias negativas, você fica estressado. Então, é importante que esse método convencional, aliado também com a suplementação, que às vezes você precisa repor zinco, magnésio, cobre, selênio, vitamina D3, cálcio, precisa repor também potássio, magnésio, gente, muita gente tem dores articulares, muita gente tem problemas de fibromialgia também devido ao estresse. Então, atenção, atenção profissionais de saúde e profissionais da educação, que lidam com gente, que lidam com pessoas, que lidam com suporte, com uma carga emocional grande, com uma carga de estresse muito grande. Então, o que é, Paulo? O Paulo está colocando aqui os comentários, gente, é porque eu não vejo aqui, eu ando tão estressada que ando dando soco no vento e vivo na base de remédios, que bom para ir, o que é bom para isso, uma boa entrevista. Gente, oi, dane, dane, é o seguinte, o que é bom para isso? Como eu acabei de comentar, os tratamentos convencionais, agora vamos não os convencionais, gente, nada mais, nada mais relaxante que você chegar em casa e fazer um escaldapés. Isso vai aumentar a tua circulação, vai fazer uma vasodilatação nos membros inferiores e vai te relaxar, coloca um pouquinho de sal grosso, olha lá, né? Não é para fazer macumba, não, gente, é para fazer o cuidado, um cuidado legal, né? Então, começa com os escaldapés. Aí você pode fazer terapias alternativas, pix, você pode fazer uma auriculoterapia, você pode fazer uma acupuntura, uma ventosa terapia, uma massagem relaxante, ok? Você pode fazer aromaterapia, você pode fazer caminhada, meditação. Gente, não é só cruzar as pernas e dizer, vem paz interior, eu não tenho o dia todo. Não, você tem o tempo sim para você, ok? Você tem um tempo de 30 minutos, um tempo de 15 minutos para fazer uma meditação, para respirar, hoje a gente não consegue respirar. Principalmente com o uso das máscaras, então você chega em casa, faz aquela meditação de 15 minutos, começa com 15 minutos, depois você está fazendo meia hora, daqui a pouco você está fazendo uma hora. Tenha contato com a natureza, ande descalço, passeie, fique com a sua família, brinque com seus filhos, invita a brincadeira, faz um exercício físico. Esse é o tratamento não convencional. Mas, gente, aquelas pessoas que têm um estresse crônico, é preciso, com certeza, dar uma avaliada, passar no especialista, como aqui a Dani está falando. Olha, Dani, é o seguinte, Dani, Danizinha, eu ando estressado que ando dando soco no vento. É preciso que você faça uma avaliação, Dani, do teu cortisol. O cortisol é um exame que faz na língua, né? Faz a base da saliva e você, com sete dias, tem um resultado. Se o teu cortisol está alto, você vai ver qual é o tipo de tratamento. Se é o medicamentoso, se é por suplemento e também se é o tratamento não convencional pelas PICs. Gente, hoje, as PICs, ela vai tratando de uma simples dor de cabeça até um paliativo por câncer. Então, por que não tratar as doenças que nos levam ao estresse? Primeiro você começa com estresse agudo, depois vai para o crônico, aí vai para uma ansiedade, depois cai em depressão, e aí começam todas as doenças mentais, a qual a gente está na campanha do Setembro Amarelo, que hoje finaliza. Mas eu vejo que essa campanha deveria ter 365 dias por ano, porque, afinal de contas, nós, com esse mundo globalizado, com esse mundo de internet e com essa pandemia, muita gente desenvolveu estresse, muita gente desenvolveu ansiedade, muita gente desenvolveu depressão, coisas que estavam escondidas lá no fundo da tua mente, apareceram, vieram à tona, muita gente precisa de tratamento. Então, fica a minha dica aí, principalmente os profissionais de saúde e os profissionais da educação para a síndrome do burnout, que façam tratamento, façam uma avaliação. Vamos viver com qualidade de saúde e com uma vida plena. Então, até o próximo Lea Bula. Minha gratidão. Sigam o Portal do Holanda no site, no Facebook, no Instagram, no Twitter e arroba Ednilza Guedes Farma no Instagram e no Facebook. Gratidão. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Pivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. A Pivida. Saúde pra valer. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. A Pivida é medicina e acolhimento para todo o Brasil. Obrigado.